e agora sim Rude, bom dia pra você, bom dia a todos que acompanham o TVC agora, olha céu nublado nesta sexta-feira, o dia amanheceu fechado com o céu coberto por nuvens e carregados e também com previsão de pancadas de chuva para a tarde de hoje aqui em 3 de agosto e toda a região leste de Mato Grosso do Sul, você acompanha algumas imagens, olha só, agora no final da manhã desta sexta-feira, o céu praticamente fechado e bem carregado, viu? Sinalizando aí então que nós temos chuva para hoje no período da tarde e essa temperatura máxima de hoje, ela pode chegar até vinte e nove graus na capital da da celulose e esse período chuvoso por aqui deve encerrar hoje, viu? Porque de acordo com o centro de monitoramento do tempo e do clima, a temperatura volta a esquentar no fim de semana e não há previsão de chuva por aqui pelos próximos dez dias. Então vamos ver como que fica aí esse final de semana na região leste de Mato Grosso do Sul, olha no nosso painel, realmente temperatura mais alta, viu? Três Lagoas poderá registrar uma média de mínima de vinte e um graus e uma máxima de trinta e quatro graus neste fim de semana. O município de Pranaíba, vinte e dois graus de mínima e uma máxima de trinta e dois graus. Aparecido do tabuado, vinte graus mínima e trinta e um de máxima. Inocência, trinta e um também de máxima e água clara, trinta e quatro graus é a temperatura máxima que poderá chegar neste fim de semana. E já que nós estamos falando de tempo de clima, vamos conferir como é que está lá fora neste momento. Agora nós acompanhamos aí algumas imagens da Avenida Rosário Congro, na área central de Três Lagoas, a avenida conhecida também por ter a principal feira da cidade, a Feira Livre, olha só, vinte e quatro graus nesta sexta-feira no horário de almoço aqui em Três Lagoas, daqui a pouco então pode haver uma pancada de chuva sobre a cidade. E eu continuo com vocês aqui no TVC Agora, te convido pra não sair daí não, porque nós voltamos já já.